A CIDADE DE ESTÂNCIA A CIDADE DE ESTÂNCIA O próprio Deus deixou bem claro que é bom que o homem não esteja só. O homem não deve estar só. Quando Deus fala com o homem, Deus também automaticamente fala com a mulher. Por quê? Porque ficar só é um perigo. Lembre-se que, infelizmente, a serpente enganou a Eva quando Eva estava sozinha. Então, preste bastante atenção no que você vai ouvir. Quando o próprio Deus aconselha que o homem não deve ficar só, é porque quando você está só, infelizmente, o inimigo se aproxima de você para tentar iludir, tentar lhe enganar e fazer com que as promessas de Deus não cheguem na sua vida. Mas a mentira do diabo, você é abençoado. Deus está, certamente, com as mãos estendidas sobre a sua cabeça. E você deve ter relacionamento com pessoas. Então, não fique só. Geralmente, as pessoas que ficam só, elas ficam enclausuladas sobre depressão. Ela fica muito pensativa. Infelizmente, as pessoas que ficam só começam a se distrair e, porventura, certamente, o inimigo começa a falar coisas nos seus ouvidos e as pessoas acabam ouvindo aquilo que o diabo diz. E lembre-se que a última palavra na sua vida, no seu ouvido, é a palavra de Deus que traz a resposta para o seu coração. Por isso, eu quero orar por você. Eu quero que Deus te toque aí do outro lado. Você que tem um problema de saúde, você que está com um problema aí na audição, na visão, você que tem um problema de chaqueca crônica, um nódulo, um cisto, um caroço, um mioma, Deus vai te tocar. Agora, Espírito Santo, traz agora, meu Deus, a luz. Traz, meu Deus, o teu reino para essa pessoa. Eu oro e, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor coloque vida nessa pessoa. Meu Deus, onde houver um problema, onde houver um caroço, um mioma, um cisto, um mal, desapareça. Seja curada, seja curado, seja livre. Em nome de Jesus, maldições, saiam, saiam. Eu declaro vida sobre esse corpo, vida sobre esse irmão, vida sobre essa pessoa. Receba o milagre, no nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Amém, eu creio, isso é profético. Quando a gente recebe uma oração, quando a gente crê na oração, Deus liga aqui na terra pela nossa fé e é ligado lá no céu também. Então, em nome de Jesus, coloca no coração, consulta agora o problema que você tinha para ver o que aconteceu. E eu creio que Jesus lhe curou. Faça aquilo que você não podia, cheque e o Senhor já te tocou em nome de Jesus. Depois, coloca aqui embaixo para a gente se alegrar e dar glória a Deus, porque Ele é maravilhoso. Deus te abençoe e até amanhã. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor. Um abraço, pessoal. Obrigado, pastor.